Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo então, né, comentando algumas novidades dessa nova temporada do jogo. E é o seguinte, pra começar, eu já quero mostrar, manos, essa imagem aqui, né, que revela pra gente as armas novas, né, itens novos aqui da temporada 7. Como dá pra ver, né, três armas aí, né, com essa temática tecnológica e também a nave espacial, né. Pra quem não sabe, vai ser possível sim a gente, né, controlar naves espaciais, né, dirigir, né, pilotar as naves aí na temporada 7, tá. Porque já apareceu no trailer, como eu postei no vídeo mais cedo, reagindo os dois trailers aí já divulgados, né, do passo de batalha e da história do jogo. E dá pra ver então, né, que as naves espaciais estarão disponíveis sim, né, sendo novos veículos, tá. E essas três armas tecnológicas aparentemente vão ser encontradas, né, com a horda aí dos alienígenas, que pelo jeito, né, vai ser como se fosse a horda de zumbi, só que, né, com o tema alienígena. Vão ver, né, se a galera vai gostar disso ou não, já que é uma parada bem polêmica. E eu não sei se essas armas tecnológicas vão ser encontradas em baús também. De qualquer forma, já foi vazado então as estatísticas dela. Olhem só, essa arma chamada Raccoon Scanner vai causar 98 de dano. Eu vou falar somente uma raridade, tá, de cada arma, mas elas podem ser encontradas em mais raridades. Tamanho do pente 2, fire rate 3 e tempo de recarga 3.6 segundos. Também tem essa outra arma chamada Kimera Ray Gun, dano 9, o que é pouquíssimo dano, mas eu acredito, né, que vai dar muito tiro rápido, porque o tamanho do pente ali é quase infinito, tá ligado? Porque é 1 milhão. Fire rate 15 e tempo de recarga 2.5 segundos. Vai ter um novo rifle também, né, que a raridade lendária dele vai causar 36 de dano. Tamanho do pente 16, fire rate 4.2 e tempo de recarga 2.8, 35 segundos. E um detalhe, esse rifle vai ter, né, além da raridade lendária, mas ele também vai ter a raridade mítica, ou seja, provavelmente a gente vai conseguir nessa raridade do rifle a eliminando algum personagem, né? Que o dano vai ser 38, tamanho do pente 16, fire rate 4.2 e tempo de recarga 2.6, 775 segundos. E por fim, tem essa arma, né, chamada Rail Gun, que vai causar 85 de dano, tamanho do pente 1, fire rate 1, e tempo de recarga 3 segundos, né, aparentemente como se fosse um novo tipo de sniper. Então tá aí, né, todos os itens, armas com essa temática alienígena, que pelo jeito chegarão agora na temporada 7. Como eu disse, eu não sei dizer pra vocês se as armas vão ser encontradas somente na horda dos aliens, ou em baús comuns também, né, afinal os servidores ainda estão offline. E de qualquer forma, tá então, né, as estatísticas das novas armas chegando aqui na temporada 7. E olhem só, mano, uma parada muito interessante, é que vai voltar no jogo as estrelas de batalha, exatamente. Que não aparecia há muito, muito tempo, eu sinceramente gostei muito dessa novidade, porque eu curtia muito as estrelas de batalha. Eu não sei se vai ser como antigamente, né, tipo a gente encontrar elas através de uma tela de carregamento, eu acho que vai mudar isso, de qualquer forma, né, se você jogava na época das estrelas, fiquem sabendo que agora elas vão voltar. E olhem só, agora eu tô mostrando na tela o guarda-chuva de vitória da temporada 7, né, que claro, né, tem um tema alien, sempre, né, tem um tema aí da temporada atual, então se você vencer, né, qualquer partida do modo solo dupla ou esquadrão, né, o modo aí básico, você consegue, então, esse guarda-chuva completamente de graça na sua conta. E uma parada super interessante é que já foi vazado um novo material, né, de criação de armas, que é esse ímanos da tela, tá? Então olhem só, eu tô muito feliz com isso, porque eu falei ontem, né, que ia ser removido pelo jeito do sistema de criação, já que as armas improvisadas irão ser removidas, só que pelo jeito não, o sistema de criação, né, vai continuar no jogo, só que diferente da temporada passada. Aparentemente não vão ter mais armas improvisadas pra gente fazer armas mecânicas ou primais, vai ser um novo método, tá ligado? Já que esse novo material, né, foi encontrado nos arquivos, o sistema de criação, né, pelo jeito vai continuar, só que completamente diferente, né, como eu falei, os servidores ainda estão offline, então não tenho mais informações a respeito do sistema de criação, mas tá aí, então, a novidade interessante que o sistema vai continuar aqui na temporada 7. E pra encerrar aqui o assunto do loot, outras coisas interessantes também foram encontradas. Olhem só, um chamado orelhão, então vai ter um orelhão no mapa, né, vários, acho. Eu não sei se vai ser tipo a cabine telefônica, né, que naquela época a gente podia se disfarçar, talvez vai ter alguma coisa nesse sentido, né, através do orelhão. E caixa de ferramenta, né, que esse aqui eu acho, né, que vai ser pra gente encontrar materiais aí para o sistema de criação. Outra parada nova é esse baú chamado baú cósmico. Então talvez seja nesse baú, né, que a gente encontre aí, né, os itens aliens, além da horda, né. A gente matar os aliens, a gente pode encontrar os itens nesse tipo de baú também, mas não sei dizer ainda, né, pode ser apenas que esse baú tenha itens completamente diferentes. E aproveitando só o assunto de baú, né, também foi vazado esses novos baús de suplementos. Como dá pra ver que tem várias cores ali, né, um da cor cinza, verde, tem um também da cor azul ali, que eu não tô mostrando, mas ele aparece na tela também, o roxo e o laranja. Então tem de várias raridades, aparentemente, né, representando as raridades de armas do jogo. Então, né, vai ser encontrado esse novo tipo de baú aí pelo mapa dessa sétima temporada. O que me chamou atenção, né, foi de fato o orelhão. Eu não sei o que vai ser possível fazer no orelhão, né, será que a gente vai poder se disfarçar, como eu disse, que nem as cabines telefônicas. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Mas vamos ver como é que vai ser, então, essa gameplay dos orelhões e também aí dos novos aboros que eu acabei de falar pra vocês durante essa sétima temporada. E pra fechar, então, manos, eu quero mostrar a imagem do minimap em português. Olhem só, manos, o Yanzitz acabou vazando pra gente, né, já o minimapa do jogo. Como dá pra ver, não vai ter tantas mudanças assim. A maior mudança, né, dá pra notar que é no centro do mapa. Eu dei uma olhada, né, nos locais ali que tem o nome, né, que já tinha o nome, e somente dois locais mudaram o nome pelo que eu notei. Agora, né, Colheita Colossal virou Complexo da Colheita, e Literal Límpido, né, virou Costa Convicta. Eu não sei se esses locais tiveram mudanças, acho que sim, né, porque mudaram o nome, né, tem por que mudar o nome se não tivesse mudança. Mas o resto, né, dos locais nomeados, pelo jeito, não mudou basicamente nada. E ali no centro do mapa, né, claro, não tem mais o Pináculo, né, como mostrou aí no trailer, ele foi sugado, né, foi abduzido pela nave espacial. E tipo assim, dá pra notar que vários pontos do mapa tem ali a cor roxa, né, como se fosse a cor ali do centro do mapa que tem essa parada alienígena. Então eu acho, né, que nesses locais que tem esses pontinhos roxos vão ser encontradas as hordas aliens. Eu não sei dizer se é isso, mas pelo jeito vai ser alguma coisa sim, tá? De qualquer forma, né, aparentemente, o forte dessa temporada não foi mudança no mapa. Acho que o que mudou mesmo, né, foi o centro ali no Pináculo. Acho que de resto não teve grandes mudanças. Só que, claro, né, eu vou postar um vídeo mais tarde mostrando todos os detalhes aí do mapa da temporada 7. Se teve, né, outra mudança, claro, eu vou mostrar no vídeo ainda mais no futuro para vocês, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou aqui, né, das novidades, as primeiras novidades da temporada 7. Claro, né, que hoje aqui no canal eu vou postar muitos vídeos ainda para vocês porque, mano, muita coisa nova está chegando, muitas coisas foram vazadas e, claro, né, não tem como falar tudo num vídeo só, então estou tentando falar tudo com calma, né, para vocês entenderem tudo melhor. E agora, né, como servidores ainda estão offline, eu comentei as primeiras novidades, né, sobre o mini mapa do jogo, o sistema de criação ainda vai continuar, pelo jeito, na temporada 7 e também no guarda-chouro de vitória aí da temporada 7, né, e se você conhece algum amigo, né, que gostava muito da estrela de batalha, já para ele ficar ligado que as estrelas vão voltar agora na temporada 7 do capítulo 2. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Noco 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri